Música Mais uma semana começando, uma excelente tarde pra você que tá em casa, tudo bem? Quem segundou, meus amores? Sejam bem-vindos ao SBT e você! Hoje é dia de prosa na cozinha e eu recebo o Rubem! Ele já tá lá na cozinha me esperando, ele vai fazer uma receita alemã, gente! Pois é, tamo falando, né? Da Oktoberfest e olha, é muito diferente e saborosa, viu? Você vai gostar! E olha, você aí de casa vai poder concorrer ao kit de carnes completíssimo hoje, durante a cozinha! Então presta atenção, não falei que na nova temporada sempre vai ter prêmio pra você? Hoje, sorteio de kit de carnes, eu já vou te explicar como é que faz pra você participar! Tá legal? Hoje também tem o nosso Fazendo a Diferença que tá muito especial! Haja o gato no quadro poderosamente e a gente já já vai pra cozinha, tá? Mas antes, amanhã, ó, a maior voz do samba e do pagode, Péricles, aqui em São José do Rio Preto, você não vai perder, né? Tem diversas atrações e os ingressos são limitados! Olha que legal! E você vai poder garantir o seu, tá? Forma de pagamento e locais de compra no site Guichê Web, pontos de vendas oficiais no Serve Festa Esquinão, da Avenida Nossa Senhora da Paz, 1796. O telefone tá aqui pra você, é o 1735122970, tá? Tem também digital, eletrônico e acessórios na rua Bernardino de Campos, 267. O telefone de lá é o 17988394956, pra você comprar o seu ingresso. Corre lá que tá acabando rapidão, tá bom? Então, bom show pra vocês e boa cozinha pra mim! Vamos pra lá? Já tentou descascar um tomate, picar um tomate com uma faca cega? Ó! Minha Nossa Senhora do Brigadeiro! Prosa na cozinha de hoje! Eu recebo o Rubem Batista, que é chefe de cozinha e gastrônomo. Tudo bom, Rubem? Tudo bom! Bem-vindo, viu? Eu que agradeço! Que legal! A gente vai fazer uma receita alemã, é isso? Isso! Que eu não sei falar o nome, me ajuda! É, o nome é complicado! Mas é o Spite-less! 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 Isso! Spite-less! Nada mais é que... É uma massa, tá? Ela é da família do nhoque, porque o Spite-less, apesar de ser um prato tipicamente alemão, ele surgiu na Itália. Uá! É! Então o Spite-less, ele tem o italiano, só que aí teve muita influência no outro lado da Europa, como Bélgica, Áustria e na Alemanha. E na Alemanha, eles pegaram como um prato tradicionalmente alemão e hoje ele faz parte da culinária alemã. Tá vendo? E nós aqui do nosso interiorzinho, vamos conseguir fazer também, não é? É, vamos aprender rapidinho. Lógico! Eu vou passar pra vocês aí de casa a lista de ingredientes, tá? Pra você fazer junto com a gente. Tem alguns ingredientes aí mais diferentes, né? Que são próprios da receita e aí você, depois o Rubem fala pra gente onde compra e tudo mais. Ó, você vai precisar de 500 gramas de farinha de trigo, 3 ovos, 100 ml de água, 2 salsichões alho, 2 salsichões branco, 1 tablete de manteiga extra sem sal, 1 maço de cheiro verde, 200 gramas de bacon, sal a gosto e noz moscada a gosto. Tira uma foto da sua televisão aí, ó. Ó lá o nome dele, como escreve, tá vendo lá em cima, gente, que a gente falou agora? O nome esquisito? Olha aí, ó. Bonitinho pra você ter aí contigo, porque depois que ficar pronto eu sei que você vai querer essa receita aí na sua casa, tá bom? Vamos lá, meu amigo. Já picou o bacon, né? E a gente começa por onde? Tá picado, tá? Esses daqui são salsichões tipicamente alemães. Esse aqui eu não encontro em qualquer lugar, né? Não, aqui em Rio Preto, principalmente, eu tive uma certa dificuldade de encontrar esses salsichões alemães. Certo. Que é o branco. O branco, ele é de carne suína e bovina, tá? Só que ele é preparado com ervas bastante condimentado. Tá, que delícia. Então ele tem aí gengibre, cardamomo e por aí. Aqui temos o de alho. Ah, eu pensei que esse fosse o de alho. Também é o mesmo processo da carne, né? Só que aí ele tem a parte mais apurada no alho. Perfeito. E esse? Esse daqui é a frankfurt. Frankfurt, ela é uma salsicha alemã que ela vem da família das salsichas viena, aquelas que são mais fininhas, usadas muito pra hot dog. Tá. E essa daqui, ela também tem um tempero mais puxado pra ervas e condimentada. Legal. Então como é que eu faço o corte dessas carnes, Ruben? Aqui não tem uma regra especial pra isso, tá? Eu vou fazer o corte aqui, pra o pessoal ver em casa. Eu gosto de cortar cada uma num corte pra na hora que você tiver o prato, você tenha o diferenciamento. Certo, perfeito. Aqui eu gosto de cortar ela no meio. Olha, ela é bem durinha, né? Tá bom? Aham. Você percebe que tem bastante ervinhas aqui, né? E aqui eu corto tudo em meia lua. Certo. Deixa eu afastar um pouquinho, posso? Você vai colocar ali, né? Pode. Vou tirar aqui só pra mostrar. Tá bom? Eu vou passar pra... Tá bom? Ok. Tá bom? Ah, tá. Então aqui. Aí... Não tem muito segredo. Não. Isso daqui seria o corte da branca. Por ser lua, né? Coisa pra ficar mais... Aqui eu vou fazer um corte transversal. Esse corte aqui é bem legal, ele vai diferenciar. Ah, grande, né? Você vai fazer aqui. Grande, né? Ó. Aí depois... Posso fazer uma pergunta ignorante, Rubem? Essa salsicha, ela é como se fosse essa salsicha de hot dog que a gente come, que a gente compra, que eu posso morder ela crua? Pode, pode. Ou ela é que nem uma toscana, que ela é uma carne de corpo crua? Aqui você tem... Aqui você já pode comer ela... Posso comer ela aqui. Ela já é cozida, ela é preparada. Exatamente, tá? Tanto que aqui nós não vamos nem escaldar, não vamos cozinhar. Daqui nós vamos levar direto pro salteamento na manteiga. Ai, que delícia! Tá bom? Tá. Aí, ó, aqui tá aqui. Você cortou em rodela, em transversal. Agora nós vamos virar aqui, ó. Você vai dar um corte aqui, ó. Ai, que bonitinha! Entendi! Ela fica desenhada, ó. Olha aí! Legal, hein? Tá vendo? Sim, sim, sim. A hora que misturar tudo, ela vai dar... Pra ficar uma diferente da outra. Exatamente, ó. Ai, que legal! Quando eu for fazer a minha calabresinha, eu vou fazer assim, esse corte. Isso aqui fica legal você fazer até em cortes de legumes, viu? É, né? Você vai fazer um pepino, por exemplo, aqui, ó. Sim, verdade. Pra uma salada de pepino, tá? Fica bonito. Aí fica bonito, porque o pepino vai ficar aqui com a casquinha verde, aqui branquinho, e fica legal pra ornamentar o prato, ó. Sim. Tá? Então aqui, a de alho. Você percebe que ela também tem... É, esses verdinhos. É, esses verdinhos aqui, que aqui, na verdade, tem uma de alho e uma de alho com azeitona. Tá ok? Comprar pra uma dessa agora, pra gente ir pra... Ó, tem. Ó, essa daqui é a de alho sem azeitona. Ah, tá! Essa é com azeitona. Ah, que delícia! Eu posso experimentar um pedacinho, então? Pode. Ela não tá crua. Não, pode comer, sem medo. Hum! Tem o gosto de uma salsicha temperada, pra gente ler. É, ela é bem... É o que ela entra bem na parte das ervas e dos condimentos. Olha que delícia! Muito bom! Enquanto você corta essa daqui, já que a gente tá falando em prato alemão, né, Roberto? Olha só que baita evento vai chegar pra gente. Gente, vocês sabem que o SBT sempre está nos melhores eventos, né? Por isso, vamos realizar a segunda Oktoberfest SBT em Rio Preto. Assista só o vídeo. Está chegando a maior festa cultural de Rio Preto. A Oktoberfest SBT. Apresentações culturais, músicas alemãs, provas, brincadeiras, gastronomia típica e muito mais. De 4 a 6 de novembro, no Rio Preto Shopping. Entrada Franca. Realização SBT. Presente nos melhores eventos. Beba com moderação. Patrocínio MRV. Então, nos vemos lá nesses três dias de festa. A entrada é gratuita. Patrocínio MRV e Matilat. Apoio IG Piscinas. Aproveita. Muito bem. O Rubem tá fazendo essa receita super diferente pra gente hoje, né? Pra comemorar aí a Oktoberfest. E agora a gente vai ensinar a massa, né, Rubem? Isso. Vamos lá. A massa não tem segredo, tá bom? A gente vai começar com os ovos aqui, tá bom? Certo. A gente vai iniciar. Quantos ovos são? São três ovos. Coloca o clara e a gema junto, tá bom? É bem diferente, gente, porque essa massa aí, ó, ela vai ficar na água depois. Enquanto ele mistura aqui, você aí de casa quer ganhar um kit de carne completinho aqui, presente do SBT? É, você tem que fazer o seguinte, ó, você tem que enviar no nosso WhatsApp, esse número que tá aparecendo aqui embaixo, qual foi a receita que a gente fez aqui, tanto no Proza quanto no Gastronomira, qual foi a receita que você mais gostou? Hã? Conta pra gente, nesse telefone, tem que ser morador aqui de São José do Rio Preto, tá, gente? Por quê? Tem que vir pegar depois esse vale kit, né, de carnes aqui no SBT, combinado? Então, a partir de agora tá valendo, eu tô esperando o seu WhatsApp, manda, manda, manda bastante, avisa todo mundo, combinado? E aí? Aqui foi o ovo, tá? Agora eu vou agregando aqui, aos poucos, a farinha, tá bom? A água tá ali, então aqui a gente vai colocar aos poucos, 500 gramas de farinha, né, vai misturando. Nossa, não tem segredo mesmo, né? Não, ela é bem prática e esse daqui é tradicional da família alemã, de domingo. Gostoso, né, gente? Finos de semana. Ó, enquanto você faz a massa, a gente já mostra daqui a pouquinho o ponto, tá bom? Eu vou chamar o intervalo e ainda hoje tem poderosamente, então não sai daí, não. Meio dia e 39, a gente tá ao vivaço pra toda a nossa região, o chefe Rubem já tá fazendo a massa, ele já vai mostrar o ponto certinho pra gente, mas antes, tem esse recado pra você, ó. Você que tem dores nas articulações, problemas na cartilagem, dores reumáticas, artrite, artrose, cansaço constante, tontura e até insônia, presta bem atenção na novidade que a Canaan Suplementos traz pra você. É o Relax X, veja só. Relax X, um suplemento vitamínico à base de magnésio, riboflavina, zinco e vitaminas do complexo B e C que vão te auxiliar a se livrar dessas indesejáveis dores. Irá te ajudar a reequilibrar seu organismo e o estresse do dia a dia. Também ajuda no bom funcionamento do nosso sistema nervoso, reduzindo a frequência de dores de cabeça e enxaquecas fortes. E na saúde e bom funcionamento do fígado, que é essencial para o organismo, tudo isso em um único produto. Canaan Suplementos é qualidade e resultado. Viu? O Relax X é um suplemento 100% natural que não possui contraindicação e que você não encontra em farmácia. Então presta atenção porque as primeiras 50 pessoas que ligarem agora gratuitamente no 0800-776-1000 terão o frete grátis pra todo o Brasil. desconto de 80% e pagando no cartão de crédito em até 10 vezes ganharão um presente muito especial. Canaan Suplementos é qualidade e resultado. Então ligue agora grátis 0800-776-1000. Muito bem, chefe, como é que tá a nossa massa aí? Tá caminhando aqui, já tá quase no ponto, ó, tá? Ela tem que ficar numa textura não dura e também não muito mole, então ela é meio elástica, percebe? Aham, quase um bolinho de chuva. Exatamente. Né, gente? Traduzindo a isso? Então tá aqui, ó. Já tá no ponto? Tá, ó. Ela tem que escorrer, até pôr mais um pouquinho de água. Ali tá assim, ele é... É mais pra mole do que pra dura, né? Na hora que você for pôr ela pra cozinhar, ela vai escorrer pela escumadeira. Porque essa massa, ela vai pra água, gente. Então agora ela vai descansar um pouquinho. Enquanto isso, é hora de poderosamente, a querida Jú Gato vai falar hoje, se ainda dá tempo da gente se preparar pro verão. Boa tarde, Mira. Tudo bem com você? Boa tarde, maravilhosas. Que prazer estar aqui com vocês novamente nessa segunda-feira, no nosso quadro Poderosamente. Tenho trazido pra vocês sempre aqui temas pra você resgatar a sua autoestima, seu poder pessoal, se sentir melhor com você, voltar a se amar, se cuidar. Você pode sim, tá? Se amar e se cuidar. E hoje, um tema que foi pedido muito por vocês, né? Jú, eu não fiz nada ao longo do ano, né? Mas eu quero chegar no verão me sentindo bem, né? Com a minha autoestima elevada. Eu quero sim, né? Estar bem nas minhas roupas. Não me cuidei o ano inteiro, né? Me deixei de lado, me sobrecarreguei com trabalho, com coisas de casa. Mas eu quero, a partir de agora, mudar a minha vida e estar bem ali, né? No verão. O que eu posso fazer a partir de agora? Então eu vou te ajudar hoje no nosso quadro. Porque ainda dá tempo, né? De você sim, chegar no verão com a sua autoestima elevada, se cuidando, né? E sim, com resultado incrível no seu corpo. E não tem problema nenhum, né? Você querer estar mais magra, se livrar da sua gordura, tá? Então, essas dicas aqui vão te ajudar muito. E o primeiro ponto que eu quero falar pra você é a respeito de consumo de água. É uma coisa que muitas pessoas falham justamente no consumo de água. Mais de 70% do seu corpo é composto por água. E se você não toma água o suficiente, né? Que seria de 2 a 3 litros, mais ou menos, né? Você deixa de tirar aquilo que não serve mais. Você deixa de hidratar o seu corpo. E aí, quando isso acontece, o seu corpo sai, ou a sua água, né? Ela sai das regiões periféricas, como por exemplo, na sua pele. E vai mais pras regiões internas. Então, a sua pele fica ressecada. Então, primeiro ponto. Quer se sentir melhor? Elevar a sua autoestima? Sim, vai ajudar no seu emagrecimento. Primeira coisa, de 2 a 3 litros de água. Outra coisa, inclua na sua alimentação uma grande quantidade de vegetais, de saladas, com temperos variados, né? Então, bastante mix de saladas verdes. Então, alface, rúcula, agrião. Inclua esse alimento, esses alimentos na sua vida. Porque vai ajudar você a ter mais saciedade. Vai ajudar aí as fibras, né? Presentes nessas... Nas saladas, né? Vai ajudar muito o seu intestino, na sua microbiota. Então, vai ajudar muito, tá? Então, acelga, repolho. É esse mix de saladas. Prepare essas saladas com bastante... Com um fiozinho de azeite, né? Com limão, um temperinho natural. Você vai ver o quanto a sua alimentação se torna mais leve, né? E, ao mesmo tempo, vai te dar mais saciedade. Inclua também, né? Consumo de proteínas. Então, como carnes, como ovos, tá? Isso também vai ajudar na sua saciedade. Vai ajudar na sua pele. Vai ajudar aí todo o seu corpo. Vai ajudar na sua massa muscular, né? Inclua na sua vida exercícios físicos, tá? Então, Ju, tem que matar na academia. Não, hoje em dia tem tantas opções de exercícios que você pode fazer. Você pode sair pra ir num parque, ir lá dar uma corridinha. Você pode pegar os seus filhos, né? O seu cachorro e fazer um passeio. E leve todo mundo pra fazer essa caminhada de uma forma mais acelerada. Ou uma bicicleta, né? Então, tem tantas coisas. Você pode fazer uma dança. Além disso, né? O exercício físico, ele não vai ajudar somente na sua massa muscular, né? E no seu emagrecimento, mas também no seu estado emocional. Você vai ver que traz, sim, um estado de mais... Um estado de bem-estar, de relaxamento, de atenção plena naquilo que você tá fazendo. E isso vai ajudar muito na redução da sua fome, na redução de desejos por doces, né? Que é uma das coisas que vocês mais me falam. Ju, eu tenho muita vontade de comer doce porque eu estou ansiosa. Então, se você faz exercício, você vai reduzir a quantidade de doces ou de alimentos industrializados que você consome. Porque você não vai ter tanta vontade, né? E você vai se sentir mais saciada, tá bom? Então, uma outra coisa que você pode fazer é ficar atenta aí à qualidade do seu sono, tá? Não vá dormir muito tarde, evite celular nesses horários, tá? Fica ali, né, com uma leitura antes de dormir. Você vai ver que você vai ter um sono muito mais repousante, tá bom? Então, são esses quatro pontos aí. Água, uma alimentação saudável, rica em vegetais e proteínas. Exercício físico e a qualidade do seu sono. E, ó, eu tenho certeza absoluta que você vai alinhar muita gordura. E eu quero que você volte aqui pra me contar. Então, hoje eu te dei dicas, né, de como chegar, né, no verão muito mais saudável, com autoestima elevada e sim, né, bem com o seu corpo. E uma frase que eu falo muito é, o sobrepeso, ele não tá acompanhado somente do que você consome, mas do que você tem deixado de consumir. Porque quando você inclui na sua vida alimentos que realmente te trazem mais saciedade, que melhoram, sim, a sua massa muscular, seu tono muscular, que melhoram, né, o seu metabolismo, o que que vai acontecer, né, você vai ter menos fome pra comer alimentos industrializados, doces, tá? Então, você vai, sim, reduzir a quantidade energética que você consome. E quando você consumir alimentos realmente que te trazem nutrição, você vai se sentir muito mais saciada. E isso vai colaborar muito também pra perda de gordura. Você vai permitir que essa gordura vá embora. Eu quero que a partir de agora você aplique essas dicas na sua vida. Porque eu tenho certeza absoluta que você não vai mudar somente o seu corpo, mas também o seu estado emocional, sua libido, sua pele, seu cabelo, tá? E eu quero que você volte aqui pra me contar. Então, esse foi o nosso quadro de hoje, né, no Poderosamente. Quero que você vá lá no meu Instagram também, arroba doutora Juliana Gato, me contar como tem sido pra você, né, acompanhar os nossos quadros. E até a próxima segunda-feira. Juliana Gato, com o quadro Poderosamente, toda segunda-feira aqui no SBT e você. Muito legal, né? E olha, agora o chefe Rubem vai fazer as carnes. E eu quero aproveitar pra fazer um agradecimento muito especial à Casa de Carnes Munhoz, gente. Muito obrigada, vocês que nos deram todos esses salsichões, salsichões, né? Muito obrigada. Então, você que quer fazer a sua receita lá na Munhoz, você encontra, tá bom? Tá tudo aqui embaixo, bonitinho, o endereço e o telefone também. Muito obrigada. Bora cozinhar. Vamos lá. Agora aqui a gente vai começar com a parte das carnes, tá? Certo. Vamos começar com a manteiga. Tá. A manteiga, ela, pra essa quantidade aqui, vai mais ou menos uns 50 gramas, tá? Porque vai ter um pouco da gordura do bacon. E nós vamos usar também a gordurinha do bacon. Tudo isso que você tá fazendo é bem original da receita mesmo, né, chefe? É. Então, assim, nesse caso eu não poderia usar, por exemplo, um azeite, no caso, a manteiga que é o ideal. Olha, pode ser o azeite também, mas a gente prefere até pelo paladar. Tem que pôr a panela, senão ela não gostou. É isso. Até pelo paladar da manteiga. Tá. Tá? Mas nada impede você colocar um pouco do azeite no lugar da manteiga. Eu acho, é, que o fogão desligou, porque é a hora que tira a panela e desliga. Eu acho que sim. Tem, isso, tempe. Tempe. Bom, eu acho que foi. Ele é forte. Gente, esse fogãozinho quebra um galho que vocês não têm ideia, viu? Tirou a panela e desliga. É legal isso, né? Porque daí não dá o risco de ficar ligado o tempo todo. Vamos lá. Hum, cheirinho já tá bom. Só da manteiga já tá bom. É só da manteiga, é esse aroma da manteiga que acaba dando um sabor diferenciado, sabe? E na outra panela, o chefe já deixou água, só água, sem nada ali naquela panela, né? Naquela panela só tem água e a massa também tá descansando, gente. E aqui nós entramos agora também com o bacon. Certo. Tá? Hum. Deixa esse bacon fritar um pouquinho, ele já vai colocar as... Aqui o bacon não precisa ser tão crocante não, tá? Pode só tirar o cu dele, né? É só pra dar uma pré-cozidinha nele. Enquanto isso, você aí de casa conhece junto comigo os prêmios do Saúde Cap dessa semana. No primeiro são 10 mil reais, no segundo e terceiro um mob zerinho em cada um deles e no quarto sorteio um T-Cross pra você concorrer. E ainda o Super Giro da Sorte com 20 prêmios de 1.500 reais. O sorteio acontece 6 de novembro, o título custa só 10 reais com dupla chance de você ganhar e cedendo o direito de resgate, você que é de Rio Preto e região ajuda o Hospital de Amor. Então, bora lá comprar o seu! Muito bem, ó. Agora ele já colocou as salsichas ali, tudo junto. Tudo junto. Uhum. Tá? Porque aqui vai incorporar o sabor de todos os ingredientes. Certo. Tá? O aroma das salsichas já começa a soltar. Sim. Aí você começa a perceber o cheiro de ervas junto com a manteiga. Sim, gente, é demais. Tá bom? Vale a pena. Aí vai ficar um sabor agregado aí. Enquanto o chefe faz mais um pouquinho, deixa ali na manteiga, a gente te mostra o ponto no próximo bloco. A massa tá descansando e a água tá esquentando, tá bom? E daqui a pouco tem Fazendo a Diferença pra você. Eu já volto já. Muito bem, voltamos ao vivo fazendo hoje um prato típico alemão, tá? E você aí de casa participa no nosso WhatsApp pra ganhar o kit de carnes. Aproveita, manda aí qual é a receita que você mais gostou até hoje. O chefe ainda tá ali fritando mais um pouquinho as carnes, não é? E olha só, antes da gente mostrar pra você como é que faz essa massa, tem um recado. Especialista em cozinhas e em tudo que envolve essa parte tão importante das nossas casas, a Fischer uniu seu conhecimento em fornos e cooktops pra criar um produto completo. O fogão de embutir Fischer Grand Chef com dourador. Com cinco queimadores, com tecnologia italiana de alta performance, sendo um de tripla chama, o fogão de embutir Fischer Grand Chef com dourador é ideal pra quem procura rapidez e alto desempenho no preparo das refeições. Ele apresenta mesa em vidro temperado e tempres em ferro fundido esmaltados, que oferecem mais robustez e segurança, deixando as panelas mais estáveis na hora de cozinhar. Com um forno de 110 litros, um dos maiores da categoria, o revestimento interno possui tecnologia Easy Clean, enquanto a porta com vidro duplo impede a fuga de calor, economiza energia a cada receita. E esse design, gente, belíssimo, né? Então acesse o site e confira. Fischer, quem tem, faz bem. Muito bem, e agora mais uma história inspiradora no nosso quadro Fazendo a Diferença. Mais um Fazendo a Diferença. Eu já estou aqui muito bem acomodada, perto de uma pessoa que vocês já conhecem muito bem, que a gente já mostrou ele num programa diversas vezes, nosso querido amigo do rap, a gente pode dizer assim, né, Robertinho? Tudo bem com você? Bem, graças a Deus. Bem-vindo mais uma vez no SBT e você, viu? Obrigado pelo espaço. A gente está numa casa, que não é a sua, no caso de um amigo seu, é um lugar especial de pessoas especiais, né? Porque a gente sempre fala que nesse quadro a gente mostra o quanto que as pessoas conseguem fazer a diferença na vida de outras pessoas. E antes de eu conversar com o Mário, né, que é o personagem principal aqui dessa história, eu queria que você o apresentasse pra gente. Como é que você conheceu o Mário e por que ele faz a diferença na vida de alguém? Certo. Seguinte, eu aprendi na vida que quando a gente encontra o sentido da nossa vida, a gente tem que colocar a nossa vida a serviço. E pensa num cara que a vida dele está a serviço. Você também faz isso, né? Isso, exatamente. E aí você conheceu ele, você acha que isso uniu aí, amizade dos dois? Muito, muito mesmo. Então, eu já tinha minhas músicas escritas, meu rap, e ele fazia as músicas deles. No violão, MPB, um pop rock, um louvor. Escrevia as letras. É, ele tem várias letras. Pensa no compositor, assim, top. De verdade. E o filho dele, Danilo, né, e o Mário Júnior, falou assim, meu pai faz umas músicas também doidas lá em casa, lá. Um dia você tem que apresentar seus rap pra ele. É. E aí, no dia que eu conheci ele no projeto Bem Vindo ao Parque, que ele desenvolvi aqui no bairro, ele começou a mostrar essa música. Oi, tudo bem? Vou te mostrar uma música minha. A hora que ele começou a mostrar a música, casou certinho com o rap que eu tinha escrito. Você tava brincando. Do Testemunho da Minha Vida. A música tava pronta. Ué, aqui, arrepiei. Nada é por acaso, né, André? Nada é por acaso. Ele escreveu sem me conhecer, eu escrevi sem conhecer ele, mas a hora que a gente se uniu, a música tava pronta. E nisso nasceu uma amizade e uma missão, né? Que a gente tem um ministério, uma banda chamada Identidade e Nação. E nessa convivência, nessa amizade, eu fui vendo o quão ele faz a diferença na vida das pessoas, né? Então vamos apresentar esse grande personagem, né? Vamos apresentar ele. Tem muito mais coisa que ele vai apresentar pra vocês. Obrigada até agora, Robertinho. Valeu, tamo junto sempre. Olha vago o pedido em pensamento. O que é que você vê? Mário, você já foi muito bem apresentado pelo Robertinho. Eu não preciso apresentar de novo, né? Tudo bem, obrigada por receber nossa equipe, viu? Eu que agradeço vocês, vocês são muito bem-vindos aqui ao Parque da Cidadania. A gente deu, fazemos uma introdução aqui antes de começar a matéria, né? E dissemos o quanto que é importante a gente ter um olhar um pouco mais diferente de perceber onde nós podemos ser úteis na vida de alguém. Fala aí como tudo começou. Como é que você tem essa fama, entre aspas, de ajudar o próximo? Como que você começou? É um projeto? É sozinho? É com a família? Com amigos? É, tudo começou na verdade em Andeara, onde eu vivi com a minha família e tal. E aos 18 anos eu iniciei um trabalho no CRAS, num bairro, numa coab. Tinha uns meninos também que eram igual o Robertinho de rap, né? Só que eu não conhecia muito essa questão do rap. E junto com o rap, as famílias desses meninos, muitos deles também eram pessoas que eram coletores de lixo reciclado. Eu conheci uma pessoa, a Márcia, assistente social, gosto muito de falar sobre isso. E a parte, ela foi minha inspiradora. Porque ela falou assim, ela veio de fora. E ela falou, eu já vi que tenho problemas. E dentro desses problemas sociais eu comecei a me identificar e eu comecei a perceber a cidade, até pelo fato que eu também não percebia. Então eu comecei a identificar e fiz uma visita no lixo e aí descobri que tinha uma família que morava no lixo de Andeara. E a partir dessa ideia nós desenvolvemos um projeto chamado, que foi uma referência que na Cáritas existe o luxo do lixo. Nós torcemos para Andeara do lixo a cidadania. Entendi. Ou seja, você consegue fazer o máximo que você pode para trazer novamente, resgatar essas pessoas e trazer um pouquinho mais de dignidade, vamos dizer, para a vida delas. É isso? Exatamente. E como é que você tem força para fazer isso? Como que você, sabe, porque às vezes a gente vê, né, mas a gente não sabe por onde começar, o que fazer. Como é que você tem a ideia e sabe agir no momento certo para ajudar essas pessoas? Porque isso agora não teve mais fim, né? Começou lá com 18 anos, hoje você já está com 28, né? Que dócil. Continua, é isso? Sim, continuo, depois voltando vindo para... Vem cá, Juninho, Juninho está chorando, vem cá, Juninho. Eu iniciei aqui o trabalho no cidadania a partir de 2003, como o Roberto mencionou, como educador social. Só que como educador é meu trabalho, mas eu comecei a verificar que apenas o trabalho eu não dava conta. E eu comecei a perceber que andando pelo bairro, que eu morava no Santo Antônio, que tinha algo mais a ser feito. E então eu comecei também a visitar essas famílias e verificar junto com amigos o que a gente poderia fazer algo diferente, sabe? E coisas simples que qualquer pessoa poderia fazer. Dá um exemplo, que tipo de coisa simples, que às vezes para você é simples, mas para quem está te olhando não é. Por exemplo, verificar se ele tinha almoçado no domingo. Tá. E aí eu comecei a verificar que andando de bicicleta pelo Santo Antônio, tinha crianças que não estavam almoçando. E aí, junto com alguns amigos, a gente começou a desenvolver então espaços para que essas crianças pudessem ter uma alimentação um pouco mais digna. E aonde que a música entrou em tudo isso, hein? Que eu estou vendo o violão aqui do lado, que é a sua caixão. Então, a música ela entrou aos 20 anos, também dentro da igreja, que eu comecei a me despertar para esse olhar. Mas aqui ela ficou forte, aqui mesmo. Aqui para mim, a gente fala que é a terra fértil. A região norte, cidadania, é uma terra fértil. Que foi em 2006, quando eu conheci o Robertinho. E aí eu comecei a rascunhar poesia, na verdade. Eu não sou um músico exímio, eu aprendi sozinho e tal. E em 2006 a gente fez minha primeira música, foi o Seguindo o Caminho, que eu fiz com o Robertinho. Que eu escrevi um pouco dessa situação, desses meninos aqui. Mário, quero te falar os nossos parabéns, de toda a nossa equipe. Obrigada por ter recebido a gente aqui, tá? Eu sei que você tem uma super amizade com o Robertinho, que ele está ali, escondido ali atrás das câmeras. Já falou com a gente. E eu gostaria de pedir para você encerrar essa nossa matéria com uma bela canção, pode ser? Pode, a gente pode já cantar uma música nossa, menino. Até o próximo Fazendo a Diferença. Olha vago, perdido em pensamento Ai caramba O que é que você vê aí, menino? O que tem aí? Reparte comigo Me diz o que é tão estranho Neste mundo É muito difícil Eu me emocionei Um abraço, muito bem Parabéns, tá? Desculpa Deus te abençoe Amém Estão te dando salvo de mim aqui, viu, Mário? Que eu chorei, que eu te abracei Mas não tem como, né? Um trabalho lindo desse, viu? E além de tudo isso que você viu aí, desse trabalho de doação para o próximo que o Mário faz Ele também escreveu um livro chamado Beatriz, a menina e os mistérios dessa vida Então, por favor, siga nas redes sociais para mais informações O Insta dele é ArrobaMarioIdentidade Inclusive, se você quiser ajudar aí o Mário a colocar esse livro aí nas prateleiras para a gente, tá bom? Mário, muito obrigada Um beijo para você, tá? E vamos continuar o nosso prato típico alemão Como é que chama mesmo, Rubem? Spitzle 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 Como é que a gente acaba agora? Agora nós vamos fazer a finalização da massa É aí que eu estou curiosa para saber se a massa é na água Que esse é o ponto, ó Ela é bem elástica Então aqui agora nós vamos fazer uma brincada de casinha aqui, ó Vai pegar uma espumadeira Certo Isso aqui todo mundo tem em casa, né? Aham Então aqui nós vamos pegar Não preciso mais do meu fuê Vamos pegar aqui uma concha Vamos vir aqui Ah, meu Deus! Ó Já começa a cair a massa Tá? Gente! Isso daqui é o nosso Spitzle É isso aí Tá bom? Olha lá que louco E aqui, isso daqui é mais ou menos Igual o nhoque Certo Ela vai cair, ó Se você olhar, você pode ver que já começa a subir as massinhas Sim Que já estão cozidas, tá? Olha que bonitinha Isso daqui é o mesmo processo do nhoque Tá Jogou na água, subiu, tá cozido A massa aqui, tá? Acho que eu nem acabei falando Mas ela vai o sal Aham E a noz moscada é na massa Tá Quando a massa você já deu pontos Não faz fermento? Não Não tem fermento aqui Caramba! Agora aqui, ó A gente dá uma mexidinha aqui Uhum Pra ajudar É com a outra Ela dá uma Olha lá, gente Soltar aí de baixo, ó Então Tô curiosa pra saber se ela fica macia com o nhoque ou se ela fica crocante, Rubem Não, ela vai ficar bem macia também Macia como uma massa mesmo É uma massa É uma massa de macarrão É uma massa de macarrão básico, né? Ovo, farinha e água, né? Isso Ó, aqui a gente já pode tirar Tira da água quente E a gente já coloca na água gelada Você põe uma água aqui e já coloca o gelo Pra parar o cozimento da massa Se não ela passa do ponto e ela fica muito mole Aqui, ó Caramba! Olha que legal, gente Fica umas gotinhas Tenta fazer isso na sua casa É Tenta fazer essa ordem Que a gente fez aqui, ó A massa de um lado A panela com água bem quente, né? Fervendo A água gelada E a fídera com as carnes já prontas É legal fazer meio que tudo junto, né? Você já deixa tudo mais ou menos a posto, né? Uhum Pra não ficar atrapalhando de um lado pro outro Aqui, ó Aí a massa aqui já tá Já tá prontíssima E no próximo bloco a gente já vai, ó Experimentar, tá? Antes da gente ir pro intervalo Você conhece agora os prêmios do SPCAP da semana No primeiro são 10 mil reais No segundo e terceiro um mob zerinho em cada um deles E no quarto sorteio um T-Cross pra você concorrer E ainda o Super Giro da Sorte com 20 prêmios de mil e quinhentos reais O sorteio acontece 6 de novembro Ele custa só 10 reais com dupla chance de você ganhar E cedendo o direito de resgate Você que é de Arasatuba e região Ajuda o Hospital de Esperança de Prudente Então, bora lá comprar o seu Muito bem No próximo bloco vamos provar esta delícia Ok? 1h07 a gente volta já Já tô de volta E chegou a hora de revelar Quem é o ganhador do Kit Carne Tá, gente? Mas antes eu quero fazer um agradecimento Muito especial, viu, gente? Eu preciso agradecer Já vai aparecer tudo aqui embaixo bonitinho Tereza de Rio Preto Mira, boa tarde Amei conhecer vocês na semana passada Ao retirar o meu Kit de Carne Você é linda demais Eu fiquei feliz e emocionada Ai, o Rodrigo é um gato Oh, Tereza! Amei vê-lo também A Bárbara e a moça da recepção Que é a Ana Também são muito lindas Este mês pra mim foi bom demais Obrigada a Deus Realizei um sonho Amo vocês Tereza, a gente que agradece Eu também adorei conhecer você, viu? A Tereza ganhou o Kit de Carne A semana passada Um beijo grande pra você, tá bom? Agora, quem será que ganhou hoje? Quem mandou aí a receita? Alessandra! Oi, Ale! Boa tarde! A receita que eu mais gostei Foi a de filé com palmito ao molho Adoro você Ai, ficou bom mesmo, né, Ale? Ai, beijo! Um beijo pra você, meu amor E eu quero agradecer, claro, né Quem que foi o responsável Por dar esse Kit de Carne É o Frigo Xavier Casa de Carnes Que tá dando esse presentão aí Pra você, telespectador Toda semana tem presente Toda segunda-feira, tá? Anota aqui embaixo Tira uma foto, ó Da sua televisão Do Frigo Xavier Combinado Pra o que você precisar Tem lá Ai, ai! Tô com fome, Rubens Vamos experimentar? Como é que agora você vai fazer? Então agora a gente vai por a O Inspite Aqui já na No nosso Acompanhamento, né? Só um pouquinho Ó Pode pôr mais um pouco Certo Que bonitinho que fica, né? Fica bem diferente, né? Bem diferente O formato Bem diferente Olha só Aê! Ai, que delícia! Ai, que fofo Pode pôr mais um pouquinho Pode mexer, misturar Vai ficar um prato bem bonito Aqui Salsinha de cebolinha Cheiro verde A gente vai por agora aqui Já tá picadinho Esse você falou que é como se fosse um acompanhamento, né? É, caiu até fora aqui Não faz problema Ó, o acompanhamento Mas ele pode Em muitos restaurantes É vendido já como prato Certo Assim como você come uma massa Um espaguete Um fettuccine Pode servir, chefe E aí você já Por gentileza Vamos lá Uau Vou colocar Ai, ai, ai Vou pegar minha faquita Quer pegar com isso aqui? Quero Não tem como ficar ruim, né, gente? Esse monte de salsicha temperada Gostosinho Não é? Com massa? Poxa Não tem como Tá ótimo A gente coloca aqui, ó Aí, pra dar um toque Especiola Uau Cebolinha, salsinha Fome Ai, 1,12 Gente, vocês viram o que eu falei, né? Você tem que ir lá na Osoberfest SBT tá junto com esse evento Rubem Bom apetite pra nós Obrigado Bom apetite Hum Gente, que trem bom é esse? Gostou? Muito Ai, que coisa boa Parabéns, Rubem Fazendo uma correria aqui ao vivo, né? Fica bom desse jeito? Fica um sabor bem suave Uhum Isso que eu falo agora Ó Não é forte de tempero? Porque aqui, na verdade, a gente trabalhou com o tempero, bem dizendo, dos salsichões Sim E o mais legal é que, assim O salsichão já é temperadinho, como ele falou Quando você entra com a massinha Como a massinha só tem praticamente sal e um pouquinho da noz moscada Uhum Não fica forte, entendeu? Então um Um equivale ao outro Um tá mais temperado e o outro tá... Fica bem equilibrado, né? Uhum Isso, equilibrado é a palavra Querido Te agradeço por ter vindo hoje Muito obrigado Eu quero agradecer Sucesso pra você, tá bom? Obrigado, eu adorei Gente A semana só tá começando e começando boa desse jeito, né? Amanhã eu te espero com mais SBT e você falando de boca cheia mesmo Porque a gente é mais gostado Beijo Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri